Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2. O que acontece é eu falei bastante a última fase porque eu tenho muita dificuldade com esse boss final aí e o que acontece eu assim fiz no ferreiro essa Shining Flail só que como pode ver eu não posso equipar ela então esse foi o principal motivo de eu ter farmado pra caramba porque eu precisava botar Flail level 5 para poder usar ela eu acho né porque agora se for level 6 eu tô na minha ela não é level 5 mesmo e esse item vai ser de grande importância para eu poder vencer o próximo chefe não vai ajudar bastante né não é importante a importância mas vai ajudar um caso é eu vou botar aqui o index em 50 e botar um pouco em 20 o resto em força cheio de ponto né é o que mais que eu fiz é eu fiz um dinheirinho né eu tô com 72 mil uma grana e também eu consegui bastante desses itens só esses aqui não esses aqui isso aqui foram que eu consegui recentemente esses quatro então eles estão no alto preço da fazer itens de classe 2 é mas enfim o principal que eu ia fazer não tem nada a ver com nada que eu tô mostrando aqui eu vou comprar umas comida né porque o último voz ele é bem complicado não tem que ficar demorando muita coisa que assim total respeito a galera aí que faz pô sem sem hit tal mas eu posso jogo o jogo inteiro sem usar comida então nesse momento aqui eu quero usar uma comidinha e o que acontece a gente tinha ido lá naquela do nada falou com o cara lá falando que tinha feito as coisas e aí chegou aqui quando chega na sala do trono tá tudo muito doideira tá tudo aqui em preto sombra aí tu fala eita doideira então eu vou voltar lá no restaurante pra poder falar com o maluco cara tá mal doideira lá só que antes né eu vou aproveitar e aqui dá uma descansadinha pra recuperar meu ht e agora de ht recuperado vou falar com ele o que o que está o brilho do que está o que aconteceu a nossa causa ouvir disso tá aí ele vai meter no pé por aqui e vamos seguindo pra o qual o nome dessa porra mesmo que o pessoal fala é é bem simplesmente só que eu esqueci porão o porão dele o direito não tá fia a esvai fudei sacana tá cara demora para chegar a estudarem caramba tá esse canto aí fala com ele porra acabei falando com ele duas vezes foi uma agonia para sair da conversa ele fala muita coisa tá então vou embora aqui a angela quem a angela a mina que dorme os outros e vamos lá enfrentar esse esse chefão aqui pela terceira ou quarta quarta vez né porque terceira no modo normal mas eu fiz uma no modo no modo o advenção aí chega aqui a merda já estava falando desvia do da magia dele e eu não consegui desviar da magia mas agora que a noite dessa vez ele não solta a magia só que dessa vez eu tô imbecil caraca moleque o cachorro vai a merda também não tá falando você tem que fazer ele meter a curva contínua vai sumonar mas no fim do sumo não dá pra bater ele merda recurso da magia vai me pegar aqui vai pegar a Graça Porra, esse foguinho aí acabou comigo, nem questão de dano e tudo mais, era mais questão de chamar a atenção né, os negócios cuspindo fogo pra caramba, tem alcance bom, ah merda, e consegui, porra, cagadão mano, tire off, ah passou aí, nem lembro o que acontece direito agora no final, mas enfim, não vai ser nada tão magnífico assim não, o maneiro desse jogo mesmo é a porradaria, porra, porradaria desse jogo é muito boa, mas enfim, no próximo vídeo de Shining Soul né, que tá aí alternando entre Crash e Legend of Mana, mas é isso, os vídeos do Shining Soul 2 estão ali alternando entre Crash, Crash Bandicoot 2, Sword of Mana, Crash Bandicoot 2 e Pokémon Gold e eu vou continuar lançando, mesmo tendo terminado aqui, só que eu não vou fazer a parte do Advanced, eu vou começar com outro personagem, aí depois eu vou ir vendo como é que vou fazendo do Advanced, o que eu vou fazer em algum momento, então vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo eu devo estar começando com aquele mago que você libera depois da primeira vez que você zera, o Give a Spy, então é isso aí, até o próximo episódio, é nóis! Tchau!